MÚSICA Atrás do mundo, Jesus à frente, Jesus é o guia, onipotente, atrás do mundo, Jesus à frente, atrás não faltou, não faltou não, e vamos aplaudir a Jesus. Oh meus irmãos, que bom estar na casa de Deus, eu já quero começar a falar com você, que ficar triste na vida, deixar tristeza numa conta de você, é negar o Senhor Deus. Ele falou uma coisa bonita em Isaías 51, que eu quero estudar com você agora, vamos lá para Isaías 51, já começando, que hoje é dia de bênção. Às vezes quando eu passo o pastor Jaime, algum pode ficar assim, ah, mas eu queria ele, não, você tem que querer Jesus, no último curto foi Deus que usou, foi o pastor Jaime, eu fiquei quase que chupando o dedo aqui, mas usou também a gente, mas foi muito lindo, e é assim que Deus faz irmãos. Olha o que Deus diz assim, é, versículo 11 começando, assim voltarão os esgatados do Senhor, e virão a Sião com júbilo, e perpétua alegria haverá sobre a sua cabeça. Acabou meu irmão, nós fomos esgatados do inferno, que estávamos presos na mão de Satanás, e fomos tirados para vir para Sião, a igreja de Cristo, mas nós não podemos aceitar a tristeza, mesmo que ela seja passageira, ela deixa sempre um raço de maldade, de sofrimento, assim voltarão os esgatados do Senhor. Como é que voltarão o Senhor? Verão a Sião com júbilo, com alegria, bastante, é meu irmão? É com exultação, e o que mais? E perpétua alegria haverá sobre a sua cabeça, sabe o que é perpétua alegria? Que não vai parar, quer dizer, tem duas diferenças, entre o perpétuo e o eterno, o eterno não tem início e não tem fim, é sempre esse jeito, o perpétuo tem início, quando eles voltam de Sião, eles voltam com alegria, mas ela é perpétua, não vai acabar, ainda vai continuar com a gente para o céu, não deixa nada no mundo chatear você, por mais triste, por mais machucado que você sinta, com alguma ação que fizeram contra você, não saia dessa palavra, assim voltarão os esgatados do Senhor e virão a Sião com júbilo, e perpétua alegria haverá sobre a sua cabeça, gozo e alegria alcançarão, a tristeza e o gemido fugirão, para que ficar triste agora? Vem cá tristeza, eu gostando de você, o pessoal ficar com pena de mim, coitadinho de você, está amarrado em nome de Jesus, eu sempre, desde menino, eu ficava muito bravo quando a pessoa dizia que tinha dó, tinha pena de mim, não tem problema, por que você tem pena de mim? Eu sou um servo de Deus, mas desde os seis anos, eu ficava chateado, eu não posso, que eu só veja essas palavras bonitas na Bíblia, tem mais, olha o que Deus diz no versículo 12, eu, eu sou aquele que vos consola, acabou, está aprendendo de consolo? É Deus, o Espírito Santo é o outro consolador, que tem um ministério mais abrangente que tinha Jesus aqui na terra, e Jesus não mente, os discípulos ficaram tristes, jururus, quando o Senhor disse, olha eu vou para lá, eu vou voltar, vocês vão receber o Espírito Santo. Não, é melhor que ele venha, porque quando ele vem, ele vier, ele vai trazer o que? Vai ensinar, vai dirigir vocês no caminho que deve andar, vai trazer todas as consolações, é muito melhor, ele é o mestre da escritura hoje, é quando você encontra Jesus, você independe da ajuda do pastor, na hora que você encontra aqui na mensagem, aí antes de nós orarmos, já pode orar e mandar o mal embora, e Deus faz a obra na sua vida, eu, eu, eu sou aquele que vos consola, Amigo, não tem nada disso, conta ao demônio, você não tem que temer, ele que tem que temer você, porque Jesus disse, eis que eu vos dou o poder sobre todo o poder do inimigo, e para pisardes, serpentes, escorpiões, duas figuras que a Bíblia usa para identificar os piores demônios, e sobre toda a força do inimigo, e termina dizendo, e nada vos fará dano algum, não dê chance para o diabo tocar em você, ele pode ameaçar, sai fora, você está levando fogo de Deus aqui, e vai embora, ele é um cão desdentado, que fica ameaçando com o Senhor, mas não tem aquele que machuca, então não tem mais problema, o que mais? E te esqueces do Senhor, que te criou, que estendeu os céus e fundou a terra, e temes todo dia o furor do angustiador, o demônio é um angustiador, não queira nada com ele não, você não tem que temer o furor dele, aquilo não vale nada para nós, nós estamos, quando aceitamos Jesus, nós fomos tirar do reino das trevas, do mundo espiritual maligno, e transportado para o reino de Deus, ele não consegue entrar aqui, aqui é luz, aqui é fogo de Deus, aqui nós temos que ficar todo dia feliz, já acordar bem humorado, e disposto a vencer, eu vim até pensando, acho que eu vou perguntar ao povo, se ele está desejando melhorar de vida, porque se você não desejar, como é que Deus vai abençoar? Você está feliz com o que você está, morando na casa que você mora, ou você gostaria de morar melhor, de ter mais condições, até para fazer a obra de Deus, Deus está precisando de gente que queira crer nele, porque a obra dele precisa de recursos, nós estamos aí falando para o mais de meio mundo, mais da metade da população do mundo, nós alcançamos pela TV, só se você pegar o mundo árabe e a África toda, já chegamos a quase 2 bilhões de pessoas, aí vem outras nações que estão fazendo, as Américas, a HIT entrando em toda parte, no Brasil a HIT é poderosa hoje, você talvez não está entendendo isso, eu vou perguntar, não vou perguntar das outras, que é mal, quantos de vocês têm assistido o show da fé na HIT? Levanta a mão que eu quero ver, em qualquer lugar que eu vou é assim pessoal, está dando 70, 80%, e isso, glória a Deus por isso, e tem lugar que vai fazer uma reunião só, o local não comporta de tanta gente, mas Deus abençoa e glória a Deus, e hoje você vai ver a reunião em Blumenau, não vai ver o final, porque uma fase da rua caiu, mas eu fiquei na garganta pregando, e Deus me deu voz, e nós continuamos, mas você vai ver Deus operar ali, tem mais coisa agora, e temos todo dia o furor do angustiador, quando se prepara para destruir, para nós não vale nada, nós vamos interceder amarrando ele, para não destruir os perdidos, coitados, onde está o furor daquele que te atribulava? Jesus levou, quando ele desceu o inferno, ele despiu o diabo, não pode tocar mais em nós, Isaías 53 conta isso, que foi sozinho, venceu o diabo, venceu, é nosso direito agora de exercer autoridade, e lá em Colossenses 2, 13, fala que ele despiu essas forças malignas, e nós estamos mais do que abençoados, o que mais? O exilado, o cativo, depressa será solto, ainda tem alguns que estão, mas só lhe querer que Deus não demora, ah, eu queria ser de Deus, eu queria ter liberdade, chega de todo dia ter a consciência acusando, não ter uma dor aqui, uma dor ali, um problema aqui, acolá, o exilado cativo será solto, depressa será solto, e não morrerá na caverna, lá na mão do bicho não, e o seu pão lhe não faltará, Deus dá para ele que chega agora, já o pão, o que é o pão? A palavra revelada, para ele comer, se fortalecer, e partir para vencer qualquer situação, porque eu sou o Senhor, é teu Deus, que fende o mar, e brame as suas ondas, o Senhor dos exércitos, é o seu nome, acabou, então o nome dele, é o Senhor comandante dos exércitos celestiais, e vai entrar em operação, quando nós orarmos, e hoje nós vamos orar, em nome de Jesus, aliás, tem muito tempo, que eu não canto uma canção aqui, que Cristo tem poder, Cristo tem poder, na Bíblia está escrito, que é somente Cristo, Ele é maravilhoso, Ele tem todo o poder, Jesus Cristo é poder, Jesus Cristo tem poder, eu sempre me emociono, não sei se acontece com você, quando diz que na cidade, Adnaim, estavam lá chorando, seu filho ia para o túmulo, e o povo carregando, Jesus parou o enterro, e o povo reprovou, Jesus chamou o morto, e o morto levantou, eu peço que estou vendo, aquela cena bonita agora, vai aparecer a letra aí, tem letra? Tem, então vamos aplaudir a Jesus, A Bíblia está escrito, no Novo Testamento, em Cana da Galileia, Jesus foi um casamento, transformando água em vinho, dando ao povo a beber, mostrando sua glória, sua graça e seu poder, Cristo tem poder, Cristo tem poder, na Bíblia está escrito, que é somente Cristo, Ele é maravilhoso, e tem todo o poder, Jesus Cristo é poderoso, Jesus Cristo tem poder, Jesus curou o cego, entrando em Jericó, salvou a Samaritana, lá no Poço de Jacó, no Monte das Oliveiras, multidões aconselhou, com cinco pães e dois peixinhos, vinte mil alimentou, Cristo tem poder, Cristo tem poder, na Bíblia está escrito, que é somente Cristo, Ele é maravilhoso, e tem todo o poder, Jesus Cristo é poderoso, Jesus Cristo tem poder, na cidade de Naim, estava a mulher chorando, seu filho ia para o túmulo, e o povo carregando, Jesus parou o enterro, e o povo reprobou, Jesus chamou o morto, e o morto levantou, Cristo tem poder, Cristo tem poder, na Bíblia está escrito, que é somente crer, Ele é maravilhoso, e tem todo o poder, Jesus Cristo é poderoso, Jesus Cristo tem poder, Jesus fez maravilhas, no deserto da Judéia, morou em Samaria, e também na Galiléia, e em Gavarnaú, milagres também fez, morou lá no caminho, e o dez reprosos de uma vez, Cristo tem poder, Cristo tem poder, na Bíblia está escrito, que é somente crer, Ele é maravilhoso, e tem todo o poder, Jesus Cristo é poderoso, Jesus Cristo tem poder, Jesus fez maravilhas, está fazendo e vai fazer, só faz em sua vida, é porque você não crer, Ele cura a enfermidade, da alegria, cruz e paz, salva os pecadores, e expulsa Satanás, Cristo tem poder, Cristo tem poder, na Bíblia está escrito, que é somente crer, Ele é maravilhoso, e tem todo o poder, Jesus Cristo é poderoso, Jesus Cristo tem poder, Glória a Deus, olha, para cantar esse hino, você tem que assistir um pouco, dessas corridas de cavel, aí você acerta direitinho, e louvando a Deus, Deus vai fazer maravilha, aqui hoje pessoal, daqui a pouquinho, eu passo o pastor Jaime, que eu sigo a minha missão, e vai acontecer coisa grande, aqui em nome de Jesus, vamos ver agora, Blumenau Santa Catarina, por favor maestro, o missionário R.R. Soares, vai à Igreja da Graça, em Blumenau Santa Catarina, o local fica hiper lotado, com pessoas não apenas, dentro da igreja, mas também do lado de fora, onde acompanham atentamente, por meio de um telão, para assim, não perderem a oportunidade, de aprender mais, sobre o poderoso nome de Jesus, adianta usar o nome, não adianta dar um presente, para a igreja, missionário, esse local aqui está pequeno, aqui tem um terreno, de 5 mil metros, eu vou doar isso, para a igreja, mas Deus vai me levar para o céu, não, se você aceitar Jesus, não precisa doar nada, você vai para o céu, porque aí você nasce de novo, e já é um cidadão do céu, mas você tem que perseverar, para não fazer falcatruas, não cair em adutério, mentindo, roubando e tal, trapaceando, porque senão você se suja de novo, e então a coisa vai. Por conta de uma sobrecarga, a energia cai, mas o missionário não desiste, e faz, mesmo sem o microfone, a oração da fé, e antes do culto, Terezinha conversa com a nossa equipe, crendo no milagre. Problema no joelho, desgaste, desgaste no quadril, nervos e ato, perna de disco, vim buscar a minha salvação, a minha cura, o meu milagre, hoje é a oportunidade. Tem problema na coluna, desfile de coluna, na lombar, desgaste, desgaste no quadril, nervos e ato, perna de disco, tenho tudo. Desgaste no joelho, Jesus, você já tem? Eu tenho Jesus. Então só tem mais que tudo. Eu escuto muito o senhor. Então põe o andador de lado agora. Tudo isso aí que o senhor falou, não vale nada. Jesus é que vale. A senhora podia fazer isso antes? Não. Então, o senhor está conseguindo. Ai, meu Deus, amigúnia. É isso mesmo. Agora vem o senhor, pode andar agora. É isso mesmo. Vai andando. É isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. Usando uma bengala e o marido como apoios, Malu chega à igreja. É um AVC. Um AVC fez um ano, agora que eu não caminhei. Vimos para o meu. É um AVC. Não mexe a mão esquerda. A mão esquerda não mexe. E está com uma gorjeta só. E o que melhorou hoje para a senhora? Pé. Fica de pé. Só não está conseguindo ficar. Agora, ele vai tirar a sua muleta. Vai me dar. Ele vai ficar do lado da senhora. Qualquer coisa, segura. Pela fé, vai dando espaço à senhora agora. Ó, ó. Vai. Não, não encosta nela, não. Você tem que ficar longe. Então, o pessoal pensa. É entrulho. Vai andando. A senhora não andava assim antes. Então, Deus já está dando a bênção. Vai esticando o passo que ele vai dar. Ele é poderoso para soltar o seu braço, soltar a sua perna e soltar tudo. Vai dar meia volta. Dá meia volta. Dá meia volta. Vamos passear mais um pouco. Esse pastor é forte. É um chão forte. Vai andando mais. Esticando o passo. Que sorriso bonito dela. Ah, a cidade. Ah, ladrão. Um abraço ao seu esposo. Que Deus está começando a obra. Isso. Que coisa linda. Irmãos, esse é o Jesus que nós queremos. E glória a Deus por isso. Olha, essa semana nós estamos falando o Salmo 29. Nós começamos nele. E o versículo que Deus deu para nós aqui é o versículo primeiro e dois. E depois já chegamos no três também. Dá-lhe ao Senhor, ao Filho dos Poderosos. Filho de Poderosos é quem crê nos profetas de Deus no que está escrito. Esses homens foram poderosíssimos. Eles mudaram a situação do mundo. Eles subverteram o reino infernal, agindo com fé em Deus. Quem crê no que eles escreveram é filho dele, em outras palavras. Quer dizer, é herdeiro das promessas que eles conseguiram. E nós temos que dar ao Senhor glória e força. Quando cremos, a glória de Deus vem, nos cura, a força de Deus nos liberta. É Deus, então, sendo glorificado. Aí nós temos que ter essa participação. Na verdade, Deus já fez tudo o que tinha que fazer. O pregador, na verdade, não pode fazer nada por você, a não ser ministrar a bênção. Agora, você que crê e vai. A pessoa, às vezes, não fica completamente boa na hora. Como essa mulher não andava sem a bengala dela. E o marido, apoiando, andou sozinha. Agora, a fé vem pelo ouvir. A fé também aumenta pelo ouvir. Ela tem que ouvir a palavra, que vai aumentando. Em poucos dias, se fizer, já está liberta. Aí diz o segundo. Dá-lhe ao Senhor a glória devida ao seu nome. Isso é muito sério. Nós temos que nos esforçar para não dar uma glória menor do que o seu nome merece. Ou seja, usar esse nome contra o mal e crer. Porque quando cremos, Deus opera. Tudo que nós precisamos de Deus, vem pela graça através do nome de Jesus. Lá em Atos capítulo 3, 16. Quando foi curado aquele paralí da porta famosa. O Espírito Santo usou o apóstolo Pedro aqui para falar. Uma linguagem boa. Mas se você não entender, se você não esforçar, você não pega nada. Porque ele disse o seguinte. Isso tem que acontecer com você. Atos 3, 16. E pela fé no seu nome. Fez o seu nome fortalecer a este que vê de conheceis. Fortaleceu. E a fé que é por ele, deu a este, na presença de todos vós, essa perfeita saúde. O homem ficou completamente curado. Nunca andou. Só ficava na porta do tempo pedindo esmola. O Pedro passa, ele pede esmola. O Pedro, eu não tenho ouro nem prata para te dar. Mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Era o homem certo, no lugar certo. O Pedro era a pessoa certa. A pessoa certa no lugar certo. Aí agarrou a mão dele e deu um salto e saiu louvando a Deus. Todo mundo ficou atônico. Os sacerdotes não podiam falar mais nada que combatia Jesus e estava combatendo os apóstolos. E eles disseram, é notório que aconteceu um grande sinal no ministério de Pedro. E tem que ser notório no meu ministério e no seu ministério. Nós temos essa pessoa. Vamos agora para o Salmo 150, versículo 2. Olha o que Deus quer fazer na minha e na sua vida. O Salmo 150 é o último Salmo da Escritura Sagrada. E o que o escritor disse aqui? Louvai ao Senhor pelos seus atos poderosos. Irmãos, atos de Deus são poderosíssimos. Ele é capaz de pegar uma moça como aquela que levantou o braço, que tinha um caroço, que não conseguia. O doutor disse que era um linfoma. Câncer. E sumiu o caroço e ela podia levantar o braço. Só não podia afirmar que ainda ia fazer o exame médico que tem que se fazer. E o doutor não vai mentir. Se ele vê que sumiu, se Deus curou, não sei. Mas que não está aqui, não dá. Ele é um profissional que não vai negar. Então a pessoa vai e faz o exame. Mas vai com fé também. Louvai pelos seus atos poderosos. Louvai-o, presta atenção, conforme a excelência da sua grandeza. Ah, eu louvo a Deus que eu estava com câncer. Isso é brincadeira. Eu louvo a Deus que eu estava com câncer e fui curado. Ou curada. Câncer não é brincadeira. Câncer vem para matar a gente. Se você não for arrancado ou destruído por um químio ou pela rádio, você vai morrer. O câncer não vem para brincar. Ele é o próprio diabo em ação. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Então você tem que tratar assim. Mas aí, e a excelência da grandeza de Deus? Você não vai louvar. Segundo a excelência da grandeza de Deus, tem que louvar e falar a verdade. Tem gente que a ver não louva. Volta tudo depois. O Otelioso conta no livro dele, A Curia de Cristo como Recebê-la. Esse livro é muito bom. Vou até pedir a graça para publicar mais, que todo mundo deve ler. É um condensado que ele fez da doutrina que Deus ensinou. Otelioso foi um dos maiores pregadores do mundo de maravilhas. Tem uns 5 a 8 anos que ele foi para o céu já com 90 e poucos anos. E todo dia, todos nós um dia iremos para lá. Mas até o final, era firme na palavra e muito usado por Deus. Ele conta que logo no início do ministério, um rapaz foi curado. Chegou andando assim, sem sapato, com um tumor aqui no calcanhar aqui. E andando assim, não podia pôr o pé no chão. Ele orou e disse o seguinte assim, e fala até protuberância. Em nome de Jesus, bate esse pé no chão. Ele, pá, não tinha mais nada. Aí mostrou todo mundo, ficou feliz. No outro dia, ele está na rua andando de sapato, o amigo, ó, o que está vendo aí? Você está de sapato, você não tinha um negócio que esse rapaz, você não acredita. Eu fui ontem lá na reunião, o pastor orou e disse assim, bate esse pé no chão aí. Eu bati, não tinha mais nada. Eu duvido. Tira aí, ele tirou. Olha, o rapaz que duvidava, ele foi atender o rapaz. Na hora que ele tirou, apareceu o negócio. Eu não falei, você falou coisa nenhuma. Eu fui curando. Quer ver uma coisa? Em nome de Jesus. Ué, sumiu. Tudo em diabo para fazer a coisa, mas Deus é mais rápido que o diabo. Ele veio para envergonhar e Deus veio para te dar a vitória. Hoje é dia de você crer que nós vamos orar. Eu já vou entrar na oração com o pastor Jaibe. Aí eu deixo com ele e vou seguir a minha missão. E você fica de pé que chegou a hora agora. Você já ouviu tudo o que você precisava para receber a bênção. A graça de Deus já se envolveu. Não importa se o seu problema é no pulmão. Você não está podendo sequer puxar o ar. Não importa se é em qualquer outra parte do corpo. Você é todo o corpo. Missionário, eu estou a ponto de cair. Eu não estou aguentando mais. Então vamos orar agora em nome do Senhor Jesus. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos e diga assim. Senhor Deus, eu venho a ti em nome de Jesus contra esse mal que está na minha vida. E eu não aceito de maneira alguma que ele continue em mim. Eu ordeno agora em nome de Jesus. Todo mal sai da minha vida. Saia agora. Eu estou mandando. Agora eu e o pastor já vamos orar. Pai, nós levamos a pessoa agora a orar. Ela mandou esse mal embora. E o Senhor está conosco aqui. E não só aqui. O Senhor está pelo país inteiro com a pessoa que está orando conosco. E agora nós vamos amarrar esse mal. Nós vamos mandá-lo embora. Porque ele não pode continuar mais. Pois eu vou usar essa autoridade que Jesus me deu. O demônio, ele disse que eu tenho que manietar você. Amarrar você pelas mãos. Pois eu amarro toda a sua habilidade agora. Eu ordeno. Você vai sair agora, hein? Você que paralisou esse rim. Essa pessoa está em imodiálise. E já tem bastante tempo. Ela sabe que pode suceder. Pois eu agora amarro a sua capacidade de destruir um rim. Eu amarro a sua capacidade de destruir um coração. De destruir a visão. De destruir a audição. De destruir qualquer célula. Não tem uma parte dessa pessoa que você pode tocar. Você está amarrado agora. Você está acorrentado. A hora que vai ser agora, meu irmão. Eu estou mandando e o pastor Jai vai mandar. Agora, conosco agora. Chegue com nós dois na presença de Deus. E diga assim. Em nome de Jesus. Mais forte. Em nome de Jesus. É agora, hein? Em nome de Jesus. Sai todo mal. Na autoridade deste nome. No poder que há neste nome, mal. Vai embora. Levante a voz, meu irmão. Levante a voz. Fale com a autoridade. Chame o mal. Agora, de maneira específica. Diga a este monte. Saia. Vai embora. Você tem o nome de Jesus. Você tem o nome que é sobre todos os nomes. Pode ter aparecido um linfoma no seu corpo também. Um câncer foi diagnosticado. Em você, alguém da sua família. Exija que ele vá embora. Ordene que ele saia agora. A minha fé está unida com a sua fé. Esse problema cardíaco. Essa arritmia. Essa taicardia. Esse prolapso tem que desaparecer. Em nome do Senhor Jesus. O poder de Deus está operando agora. Está passando do alto da cabeça. A planta dos pés. No sistema da visão. Está passando na audição. Na respiração. Em todo aparelho digestivo. Agora, em todo aparelho reprodutor. É o poder de Deus passando. A habilidade de Deus. A capacidade de Deus. Eu levanto a minha voz. Digo mal. Sai. Sai agora dos braços. Sai das pernas. Sai das juntas. Das articulações. É o joelho com artrose. É o joelho com falta de cartilagem. É o joelho com falta de líquido. É o joelho inflamado. Eu exijo que saia sequela de um tomo. De uma queda. De uma batida. Ou de um exercício. Eu mando embora agora. Sai desta perna. No nome de Jesus. Não pode ficar. Não pode permanecer. Esse inchaço na batata da perna. Essa panturrilha infeccionada. Inflamada. Receba a cura agora. Esse tornozelo. Ou esse calcanhar. A planta dos pés. Vai embora mau. Vai embora. Sequela do acidente. Sequela do AVC. Sequela da trombose. Sequela da vacina. Sequela do vírus. Que ficou nesta perna. É má circulação. Ele se pela. Vai saindo agora. A úlcera varicosa. Em nome de Jesus. A inflamação dessa perna. Desapareça mal. Desapareça enfermidade. Nós determinamos. Agora. Ainda que seja uma obra de bruxaria. Ainda que seja uma obra de magia negra. Ainda que seja um trabalho feito. Uma coisa mandada. Uma coisa das trevas. Uma coisa do mal. Sai. Sai. Isso. O nome de Jesus tem poder. O nome de Jesus tem autoridade. Contra o mal. Eu estou orando com você. Eu estou orando junto com você. Meu irmão. Junto com você. Meu irmão. Manda. Exija. E o mal não vai ficar. Não vai permanecer. O mal psíquico. Emocional. Chamado de depressão. Pânico. Ansiedade. Seja demência. Esquizofrenia. Alzheimer. Sai. Vai embora. Em nome de Jesus. Levante suas mãos. Ah. Jesus Cristo. Nos dá saúde. Receba alegria no seu coração. Oh. Ele está agora vestindo você com vestes de alegria. Se alegre, meu irmão. De glória a Deus. Aleluia. Mas tem coisa grande acontecendo no nosso meio. Pai. 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 Alegra o coração do teu povo. Derrama o óleo da alegria sobre eles agora. Ah. Jesus Cristo. Te dá saúde. Receba dos dons de curar. Participe agora das operações de maravilhas. Do dom da fé. Que passa no nosso meio de uma maneira muito especial. Digo obrigado, Senhor. Eu recebo a minha bênção. Em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Jesus é bom. Nosso Deus é bom em todo o tempo. Mexa a perna. Mexa o braço aí. Faça aquilo que você não podia fazer. E se prepare para sorrir, meu irmão. Que Deus quebra. Levanta o meu braço. Estou vendo assim. Vamos levantar todo mundo. Assim. Ó. É todo o seu corpo sendo abençoado. Não é exercício físico, não é exercício de fé. Verifica aí agora. O pastor já não estava levantando o meu braço todo assim. Eu levantei agora. Quem estava com dor no braço aí? Saiu. Ali já tem duas pessoas ali. Já foi o Mário. Já foi. Tá bom? Isso. Fala. O Branco. Pastor, eu estava com um furúnculo. Nesta semana estourou. E eu vim aqui na igreja e pedi. Eu ia para o médico ontem, depois do serviço. E ele cortou aqui. Eu não podia levantar meu braço. Olha. Olha. Estou vendo aí os palestrantes aí, irmão. Amém. Agora está tudo bom. No culto anterior, um senhor, oito anos. Depois eu vou mostrar para você. Uma senhora. Oito ou nove anos. Que ela não agachava. E agachou. Foi bonito. E um outro senhor é que ele andava assim. Ó. Andava agastado. E Deus fez ele andar também de uma maneira especial. Quem está com problema no joelho aí, receba a cura aí. Mexa o seu joelho aí. Mexa. Mexa que tem joelho sendo curado aí. Coisa bonita. Fala lá atrás. Deixa eu chegar lá. Fala, irmão. Dor no joelho passou. Dor no joelho. Passou. Quem mais está com dor no joelho aí que passou? Em nome de Jesus. Vai. Ih, que silêncio. De repente, o que houve? Quem morreu? Você acabou de ouvir agora. Ele te reveste de alegria. Ele te dá alegria. Quem é que estava com esse joelho mais aquele? Mas joelho curado sim aí. Era o quadril? Era aqui na... Vai, mexa em nome de Jesus. Tem mais alguém? Passa enquanto... Fica de pé. Muita gente vai mostrar para vocês. Da senhora que eu falei. É curtinha. É segundos. Mostra aí do quadril, por favor. Do joelho que ela agachou. Em 2014, eu fui subir no ônibus e minha perna puxou para trás, aí deu uma dor muito forte. Questão de meia hora eu já estava chorando de dor. Aí fui no médico, o médico falou que eu estava com atroz. Falou que eu tenho que fazer uma cirurgia. Aí eu falei para ele, doutor, o Deus que eu sigo, ele não vai deixar. Quando foi ontem eu falei, eu vou buscar a minha bênção, Senhor. E hoje, o que aconteceu com essas dores? Aí eu puxei a perna, a perna não estava doendo. Aí eu puxei a outra, não estava doendo. No primeiro culto. Aí no segundo culto, eu fiz a mesma coisa. Levantei, mexi bastante a perna e não doeu. Pararam de doer? Senti sem dor. Aqui o verde. Há nove anos. O que que vem? Atroz. No joelho. Estava doendo? Não estou sentindo dor. Pela primeira vez eu não sinto dor. Nove anos, hein? O que que você não fazia com ele? O que que você não fazia? Eu não posso agachar e dói muito. Agora vai no corredor aqui, vamos lá. Mata a cobra e matou o pau que matou a cobra. Dobra agora? Dobra? Você não fazia isso de jeito nenhum? Nunca. Nove anos. Que bonito, hein? Jesus é lindo, né, pessoal? Glória a Deus. Jesus é lindo, né? Ele está aqui fazendo também mais alguém do joelho? Vai lá que Deus está operando. Vai que Deus está se manifestando. Pode ter certeza disso. Se no tanque de Betécio houve cura, aqui também está havendo cura agora. Amém? E depois vamos fazer aquela grande oração de buscar, porque estamos numa preparação de algo muito especial, que é a Santa Ceia. Mas Deus vai abençoar. Pronto aí, pessoal. Vamos aplaudir o Senhor Jesus? Vamos lá. Tchau. Os dias passavam e sua hora não chegava Confiante confessava nessas águas Vou me curar Nada o abalava nem deixava sua fé desanimar Mesmo vendo outros tomando o seu lugar Ele afirmava o anjo vai voltar para ajudar as águas Se eu for o primeiro a chegar com certeza eu vou conseguir Pois assim minha fé diz que curado serei No tanque de Bethesda ouve cura No tanque de Bethesda ouve milagre Vai levanta a tona tua caminhada Eu sou Jesus No tanque de Bethesda é nessas águas Que Jesus quer te abençoar Vai levanta a tona tua caminhada Aqui estou pra te curar Eu sou Jesus O grande Jeová Lá em cima Mesmo vendo outros tomando o seu lugar Ele afirmava o anjo vai voltar para ajudar as águas Se eu for o primeiro a chegar com certeza eu vou conseguir Pois assim minha fé diz que curado serei No tanque de Bethesda ouve cura serei No tanque de Bethesda ouve milagre Aqui estou pra te curar Eu sou Jesus, o grande Jeová Amém! Mais alguém, pessoal, do joelho aí? Tem mais joelho curado? Tem mais gente de joelho? Ô, pastor, agora eu notei aqui que eu mexi a perna aqui e senti que a dor foi embora do joelho. Então tem que contar. Aqui no meio, aqui, o Joaquim, o verde lá atrás. Então, pastor, mais de 20 anos que eu tinha problema de artrose e já fiz exames, todos os tipos de exame. Aí eu tenho artrose no joelho, no quadril e eu sempre tive muita dor, mas sempre pedindo ao Senhor misericórdia pra conseguir trabalhar. E agora, graças a Deus, eu não estou sentindo dor. Amém! Eu não conseguia ficar de cócara. Digo que é de cócara, como é que é isso aí? De cócara. Vá aqui no corredor, aqui, mostra o que é cócara. Não conseguia... Não conseguia agachar? Não conseguia. Vamos lá. Ó, olha, pessoal, mostra lá. Ô, Jesus, que bonito. Quantos anos? Quantos anos? 20, 20. Quanto? 20 anos. 20 anos, quase a minha idade, hein? 20 anos de, sei lá, de que, de formado, o que que é? Quem foi a outra pessoa que levantou a mão ali? Aqui, fala, irmão. De noite, eu estava sentada. Ontem de noite? Ontem de noite. Então, apareceu uma dor, assim, quando eu pisei o pé no chão, eu não aguentei. Ela, a minha cunhada, minha nora, estava junto de mim, ela viu eu andando sem poder nem andar, sem poder dar um passo. E em um lugar do pé que nunca eu tinha sentido nada. E agora? Agora ficou tão boa. Ó, isso aí. Aqui, ó. Chegou como? Chegou mancando hoje ainda? Não cheguei tão mancando, porque eu disse ao diabo que hoje eu vinha pra igreja. Que eu não ia... Eu vim pra igreja e tô aqui. Deu um tapa na cara do diabo. Deu um tapa bem grande. Eu não tenho mais nada aí. Não, tô pulando. É isso aí, mulher de Deus. Glória a Deus. Jesus é bom. O tempo passou, pessoal. Sentem um pouquinho, cada horário. Eu tenho que passar a novela da vida real, que é muito sério, pessoal. É muito sério, que é depressão e muita gente sendo liberada de depressão no ministério. Muita gente sendo liberada de depressão no ministério. Por favor, olha que caso sério. Aos 17 anos, eu me mudei da cidade de Brumado, na Bahia, para Aracaju, Sergipe, por conta do falecimento de mamãe. Nessas condições, entrei em uma depressão que quem estava ao meu lado não percebia. Mas durante 23 anos da minha vida, eu pensei em suicídio quase todos os dias. Já era viciado no tabaco e passei a usar maconha, passei a usar cocaína. E dentro de mim vinha algo que me perturbava muito. Um desejo homossexual. Festas, participava de todas para ver se realmente esqueci aquela situação. Eu conheci minha esposa numa época que eu fui trabalhar na cidade de Amparo do São Francisco, 2001. Aí pegamos amizade e depois de quatro meses, a gente ficou junto. Começou a namorar, ele fumava maconha do meu lado. Fui em busca do candomblé, fui em busca do espiritismo. Era uma falsa paz. Depois fomos morar junto e foi quando eu engravidei. Com o passar do tempo, eram seis, sete baseados do tamanho de uma cameta por dia. A gente brigava muito, muito mesmo. Dentro da minha casa, eu, minha esposa, a nossa filha, na época, um aninho e pouco, me via ali me drogando. E infelizmente acontecia isso. Eu vivia muito angustiada com essa situação. No dia 22 de setembro de 2005, fui fumar o baseado que eu estava fechando. Quando terminei de fumar o baseado, liguei a televisão. Apareceu o pastor Jaime, que eu não conhecia. O canal da RIT também, que eu nunca tinha visto. Ele apontou para mim e fez, você aí, que quer felicidade no lar e liberdade das drogas. Jesus está lhe chamando agora. E vi o pastor Jaime fazendo o convite, que o missionário ia estar lá em Aracaju, no mercado, no dia 24 de setembro. E ali eu botei no meu coração que eu iria. E fomos para o mercado de Aracaju. E realmente valeu a pena. E ali naquele momento, eu vi minha vida passar na minha frente. E eu disse, ô Deus, então muda a minha história. Ao ouvir o missionário R.R. Soares, o poder de Deus entrou em ação, que a droga caiu por terra da minha vida. Eu tinha essa mão quebrada, ela não fazia esse movimento. Tomei uma queda boba, simples, e desta queda, fraturei o pulso. Eu sofri um ano e um mês com essa mão. Na hora da oração, o missionário mandou que quem tivesse com problema nas mãos, nos braços, levantasse. Que Deus ia curar. E aí ele levantou. Quando ele levantou a mão na oração, a mão que não ia para trás, ela começou a ir para trás. E ele na euforia, gritando, olha, Débora, Débora, olha o que Jesus está fazendo. Além da libertação do álcool, da droga, do homossexualismo, houve também essa cura. Hoje em dia, a mão perfeita, não tem nenhuma sequela. O milagre foi completo. Abandonou as drogas, o álcool, o cigarro. Depois, as más companhias. Quando ele começou a mudar as atitudes, a forma de falar comigo, eu comecei a ver realmente algo diferente. É como diz, né? João 8, 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. No dia 2 de outubro de 2005, eu adentrei as portas da Igreja Internacional da Graça de Deus. Um mês e quatro dias dentro da Igreja da Graça, me batizei. Maio de 2006, eu desci as águas. A gente se casou. Hoje o meu casamento é uma bênção. A gente ri muito. E hoje eu me realizo pelo fato de viver o Evangelho de Jesus Cristo e ainda mais o prazer dele ter me tornado pregador da sua palavra. Em 2012, ele assumiu o chamado, né? Para apacentar, pastorear. E eu, no ano seguinte, comecei a auxiliar o meu esposo, em 2013. Tudo o que eu sempre desejei, a verdadeira alegria, ter prazer em viver, ter uma vida que realmente fizesse sentido, com Jesus eu encontrei. Que bonito! Você vê uma coisa muito forte, né? Porque ele fala que um deles nunca teve, mas os pensamentos vinham. Aí o pessoal diz, que o cidadão tem um corpo de homem, cabeça de mulher, corpo de mulher, cabeça de homem. Isso é demônio, não para com isso. Homem é homem, mulher é mulher. É o que a Bíblia, a sagrada, que é que temos que amar as pessoas, respeitar as pessoas, mas não concordar. Respeitar não é concordar, entende? E Deus liberta, faz uma obra bonita. E hoje ele sente alegria verdadeira. Quando falou baseado, é cigarro de maconha. Ele disse que era o tamanho de uma caneta, seis, sete por dia. Porque ele só via topado, mesmo drogado. E o outro é no álcool, está nas drogas, está na prostituição. É um vício. Mas Jesus liberta. A Bíblia diz, ele citou, João 8, 36. Se o filho vos libertar, tem que ver, tem que ver. Você que está aí também com baseado aí, pronto, parado, está na hora de vir embora, para a igreja. Você já até passou na porta da igreja, já até deu umas olhadas, já de curiosidade. Mas na hora de fazer com ele abrir o coração mesmo, colocar a casa em ordem, casar. Se ela ama a sua mulher, tem que casar realmente, dar o nome para ela. Porque quando ela vai preencher o papel, como é que você é? Como é que é? Solteiro, casado, divorciado, desquitado, viúvo. E? E? E o quê? Ninguém quer falar nada? Amasiado. Então, alguém fala, não é verdade? Amasiado. Aí o outro fala, amigado, o outro fala. Mas aí qual é o seu nome? Tem que dar, tem que dar o nome para a pessoa. Que é botar tudo em ordem certinho. Mas, pastor, já tive cinco casamentos. Vai continuar no sexto errado. A mulher, Jesus falou. Chama o teu marido. Eu não tenho marido, não, senhor. Seste bem, te veste. E o que tu não tens, que tu tens, não é teu marido. Então, se acerta aí agora e vai viver uma vida direita. Glória a Deus. Esse que Deus faz. João 86, que ele citou, é para todo mundo. Se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Primeira pergunta agora, por favor. É missionário? É errado o cristão solicitar o empréstimo? Deixa eu dar um versículo da Bíblia, que aí a pessoa medita nele, tá bom? É Deuteronômio, capítulo 28. Deixa eu pegar aqui, versículo 14, senhor. 13, 14. Eu já dou para você já. O versículo já, já para você. Está aqui. 28. Isso, 14 mesmo. Não, 12. Desculpe. O senhor te abrirá o bom tesouro, o céu para dar chuva à tua terra, no seu templo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Vamos lá? E emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás... Quer dizer, ele está falando... Mas o que é isso? Ele está falando para aquela pessoa que está ouvindo a voz de Deus. Deuteronômio 28, 1. E será que, se ouvires a voz do senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que eu te ordeno hoje? É isso. Não deva nada. Romanos 8, 13, 8, diz o que? A ninguém, deva as coisas alguma. Ah, pastor, mas tem empresa, capital de giro, não sei o quê. Bem, fica com a palavra, deixa Deus meditar. Falar o seu coração. E você medita na palavra de Deus. Deuteronômio 28, 12. Segunda. O mencionário é pecado criar animais e cativeiros? Sobou para mim, olha aí. Depende do que você acha que é cativeiro, né? Tem o cachorro. Antigamente, se botava muito em coleira, você prendia. Lá em casa, não prende. Na sua casa, aprende coisas. Mas depende do animal dele. Mas, às vezes, tem que colocar quando sai. O lá de casa, ele fica solto. Também quer cachorro de casa. Sei lá qual é a marca daqui. A marca não, a raça. A marca não. A raça. Mas sei que eu gosto, né? Desculpa, não vou falar, não tem problema. Nós chamamos ela de Shakira. A Shakira vem, faz uma festa quando tem. Ele diz, não, passarinho não tem. Já tive tudo que você pode pensar. Eu já tive. Quando eu era garoto, meu pai era de mar. Nós tínhamos tartaruga. Talvez seja proibido. Tinha tartaruga dentro de casa. Tivemos coelho, tivemos rato branco, tivemos codorna, né? É o louro, o louro que é o papagaio. Tivemos muito. Tem que seguir a lei. A lei fala sobre como é que se deve ter um animal em casa. Procure ver a lei. Procure sempre andar dentro da legislação, tá bom? E nunca esqueça disso. Andar sempre dentro da lei. Vamos abrir o coração, por favor? Missionário, tenho passado por momentos difíceis. Minha saúde está bem comprometida e tudo indica que precisarei passar por uma cirurgia. Queria resolver minha situação pela fé, mas não tenho entendimento suficiente para vencer esse problema de modo espiritual. Preciso de ajuda. Por favor, o que devo fazer? Essa semana eu estava lendo, hoje o pastor estava me respondendo. Eu estava lendo, não, assistindo uma mensagem de Kenneth Reagan, né? Em vídeo. E ele falava sobre a cura divina, falava sobre isso. Ele disse, olha, tem hora que Deus age sozinho, tem hora que age com os médicos. Não é errado, não. O bom é que você nunca precise de uma cirurgia. Mas se o médico está falando que precisa, o médico sabe. É necessário. Uma senhora disse para mim, pastor Jaime, eu fiquei meio, sabe, eu acho que eu perdi minha fé. Porque eu orei para eu não passar pela cirurgia, eu acabei passando pela cirurgia. Ele disse, Daniel também não queria entrar na copa dos milhões, mas entrou. Mas só que Deus estava com ele. Então, Deus vai estar contigo. Eu vejo que a ansiedade prejudica até na cura divina. Por quê? A pessoa fica naquela ansiedade. Não, não. O bom é que você nunca precise de um remédio. Se o doutor falou que você precisa, tome. Eu passei anos, e eu digo para você, como testemunho, se foi 20 anos, não sei. Se tomar um, compreender sequer. Quando o médico mandou tomar, eu tomei. Eu falava, ontem eu tive reunião de ministérios. Eu falei, geralmente, todo mundo, isso é quase que geral, todo mundo procura médico quando? Quando está doente. O certo é procurar o médico para não ficar doente. Porque o médico vai ver o que está faltando, a ver tem que suplementar alguma coisa. Por exemplo, uma coisa que quase todo mundo tem que suplementar no Brasil. O quê? Principalmente em São Paulo. Vitamina D. D de dado. Quase todo mundo. Eu mesmo, eu mesmo, eu mesmo, constantemente tenho que suplementar. Entenda? Falou da B. Também teve uma época que eu tive que suplementar. Deve uma época que eu tive que suplementar magnésio. E, às vezes, é necessário. E o que o médico faz. Então, procura, mas não fique ansioso. Eu dou um testemunho, eu sempre olho para cá. E um irmão, que foi um testemunho bonito, de cura. Então, mano, essa não foi essa cura direta do Senhor. Foi pela C. Mas foi Deus, porque ele orou. Ele estava com a diabetes descompensada, desregulada. Ele perdeu a visão, ficou cego. Ele disse, ele fez uma oração. Jesus, eu não estou com fé de cura. Se eu me perdoe. Jesus, prepara um médico para mim. Deus preparou uma médica. A médica mudou a medicação, mudou o alimento dele, mudou a alimentação. O quê que aconteceu? Aconteceu, a diabetes estabilizou, a visão voltou. Ele disse, eu vivo normal. Claro que eu tenho os cuidados, mas como? Entenda, vivo normal, normal. Não fique ansioso com a cura, não. Faz tempo, Deus, eu vou crescendo, vai crescendo. E o médico aí não é pecado algum, não. Não é erro nenhum, não pode ter certeza disso. Vamos agora, pessoal, ver as missões, que senão não vai dar tempo de tudo. Esse é curtinho. É lá do Peru, 1 minuto e 49, por favor. A mineração é uma das principais fontes de renda dos peruanos. O país é rico em ouro, prata, bronze e pedras preciosas. E existe algo ainda mais valioso sendo derramado sobre as vidas deles. A presença real do Espírito Santo de Deus. E a Dona Lourdes conta a bênção que recebeu durante o culto em nossa igreja de Lima, no Peru. Estava com dores nos pés e eu não conseguia ficar de pé. Meus joelhos estavam inchados, não podia dobrá-los. E agora eu não sinto mais dor, não sinto dor. Posso dobrar os meus joelhos. Há quanto tempo tinha essa dor? Dois meses, ganhia muita, sentia muita dor. E agora mesmo a dor foi embora. Vem aqui. Eu não conseguia. Não podia se agachar? Não podia. Olha isso. Até para andar tinha dificuldade? Sim, não conseguia andar. Como você estava andando antes? Andava assim. Assim? Agora eu posso correr. Juntos prosseguimos em levar almas à salvação. Estava precisando de uma bênção espiritual, né? Crescer mais espiritualmente. Me libertar de coisas que estavam me atrapalhando. Para mim está valendo muito a pena, porque eu já estou mais firme, né? Estou tendo mais entendimento sobre a palavra. Eu aconselho todo mundo a patrocinar essa obra. Você está contribuindo para que o evangelho chegue a toda criatura e abençoando as pessoas, né? Diante da graça e misericórdia diárias de Jesus em nossas vidas, podemos prosseguir em amor e cuidado pelo próximo. Essa senhorinha falou certo. Você está ajudando a evangelizar toda a criatura. Estamos andando para a cegua do Peru, mas teve culto hoje do Oriente Médio, do nosso trabalho lá, que o nosso pastor local visitou, deu uma Bíblia, deu um livro com o Dom Apóstolo Sabência em Árabe. É verdade. Eu falei, o problema de uma moça do Peru é o mesmo problema daquilo. Você viu? Não conseguia se agachar, parece que foi o culto de hoje, né? Exatamente. A mesma coisa é que disse um pastor uma vez, a criança árabe, ela gosta de brincar com uma criança judia, gosta, com uma criança brasileira, gosta, com uma criança africana, gosta. Um pastor me deu um testemunho, estava fazendo um trabalho na África. Ele falou, o pastor Jaime, eu estava com um negócio de chocolate, mas eu olhei, estava assim, vendo, e eu notei que o chocolate estava no bolso, eu fregando, falando para as crianças, com os pais lá, e um garotinho olhava assim. É como qualquer criança que vê um doce, não é verdade? Qualquer criança que vê. Aí ele falou assim, aí eu notei que ele estava olhando, você quer ele? Quando eu olhei as outras também, eu tive que caçar chocolate para todo mundo. Quer dizer, é igual, e o sofrimento das pessoas é igual, principalmente a ausência de Cristo, que temos que levar a Cristo. Então, você que é um patrocinador, continue fiel. Se você tem um chamado, se inscreva, porque eu não tenho condições, quem te dá condições é Deus. Você não tem que dar nada aqui agora, depois eu falo do dízio da oferta. Você preenche com amor e carinho a inscrição, no verso você faz um pedido de oração, um propósito que você tenha para orar, tá bom? Que aí o missionário ora por esse propósito, em nome de Jesus, peça para eles. Aqui, volta para mim, aqui tem a cartelinha que tem a conta, tem todas as informações, tá bom? Pegue. E você de casa, pegue as contas, a informação, para ser patrocinador, se inscreva, repita, não tem que dar nada aqui agora, depois o pastor fala do dízio da oferta, que é no banco, no outro dia que você vai, ou no atendimento que tem aqui do patrocinador. Mas você faz aqui, você de casa, pegue, se inscreva aqui, e aqui também tem as contas. E nós estamos naquele período agora, que são as maiores despesas da igreja. Todo mundo podendo fazer uma, mas faça mesmo. Vou lhe dar a conta do Bradesco, pessoal de casa. Bradesco, agência 3378-2, conta 29315-6. Bradesco, 3378-2, conta 29315-6. Banco diferente, transfere para o Bradesco, acrescentando o nome da Igreja Internacional da Graça de Deus, com o nosso CNPJ, 30902-803-0001-00. Pix com o CNPJ, abre no aplicativo do banco, palavra Pix, chave Pix, é o CNPJ. Pelas lotéricas, vai a uma lotérica e diga doação para o show da fé, código 3091-2065. Estamos esperando mesmo, participe, mas com amor no coração, tá bom? Me dê agora, por favor, o diretor, o testemunho da nossa TV. Eu trouxe a nossa TV para dentro da minha casa, para não somente eu me tornar uma pessoa sábia, mas com o meu marido e meus filhos, né? E toda a minha família. Antes da nossa TV, o meu esposo era muito ausente, né? Toda vida que eu chegava em casa, ele nunca estava em casa. Quando eu coloquei a nossa TV na minha casa, eu vi que atraiu ele para dentro de casa. Então eu vi que para mim foi um sucesso. Aí depois ele passou a assistir os cultos, né? Até que ele aceitou a Jesus através do missionário na nossa TV. Isso foi uma alegria muito grande para mim, né? Porque se eu não tivesse sido essa mulher sábia de trazer a palavra de Deus para dentro da minha casa, talvez eu não teria alcançado. E jamais hoje eu penso em sair da nossa TV, porque ela é que sempre com a palavra, com o louvor, com os ensinamentos, né? Com os canais que tem, eu creio que são canais que sempre vai fortalecer a minha família. Toda pessoa, todo ser humano, né? Ela tem que adquirir a nossa TV, porque a nossa TV é uma bênção. Essa dela foi boa no final, né? E você não conhece, né? Passa lá a programação, pegue com amor. É um modo de evangelizar a família. Falamos de maneira constante aqui. Por quê? Porque é a extensão da igreja. Os três pacotes, tem uns onze evangélicos, todos eles. Canal em espanhol, canal da juventude, canal IGD. Quarta-feira é o dia da família. Eu fico em jejum em todas as reuniões. Os seis cultos passam na casa da pessoa. Canal da Bíblia, louco, estou lendo a Bíblia para você. Show da fé, o missionário de hora em hora. Canal em espanhol, canal dos pastores, das igrejas. Canal de oração, canal internacional. Você de casa, printa aí para ligar. Zero, oitocentos, duzentos e um, quatro mil. Pessoal, vamos ficar de pé, que eu quero a preparação. Lembrando que neste domingo, no dia, entenda bem, oito, nós temos a Santa Ceia em sete horários. Sete, nove, onze, quatorze, dezesseis, dezoito. E vinte, missionários, sete, nove, onze. Eu continuo, quatorze, dezesseis, dezoito, vinte, com maravilhas de Deus. Feche os olhos, falou, pai, eu quero esse povo preparado. Meu Deus, para a grande Santa Ceia. E antes de orar para a Santa Ceia, eu quero mandar uma bênção para a família. Quero mandar uma bênção para alguém desta casa que está precisando de uma libertação. Quando a senhora contou do marido, o marido contou hoje, o homem contou que fumava cinco, seis, sete baseados. Tem alguém do meu filho, todo dia está com a maconha também. Deus, entra agora, é agora, é uma visitação na sua família. De alguém que está preso nas drogas, alguém que está preso no alcoolismo, alguém que está preso na prostituição, na prática. A Bíblia diz, se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Cite o nome da pessoa que precisa da libertação na sua casa. Do álcool, das drogas, entenda da prostituição, de qualquer obra do inferno, de feitiçaria. A pessoa que está envolvida com rituais, isso agora, eu mando a bênção. No poder que há no nome de Jesus, na autoridade que há no nome de Jesus. E eu digo, toda a obra do inferno, toda a obra do diabo, que está sobre esta casa, que está sobre esta família. Nós exigimos, nós ordenamos que saia, que abandone esta casa. Abandone a pessoa que teve o nome citado agora. A pessoa que está no pensamento deste homem, desta mulher. O mal, vai embora desta pessoa, vai embora desta casa, saia. Nós exigimos, nós ordenamos, em nome de Jesus.